O Brasil já é considerado uma nação cósmica por haver nascido no Brasil o conhecimento de preparação da humanidade para entrar em contato com o nosso verdadeiro mundo de origem, o super mundo racional. Uma vez a pessoa ligada ao mundo racional, começa a receber orientação consciente, positiva e certa do racional superior. E daí, tudo dando certo na vida de todos, a pessoa fica ligada pela energia racional, a energia pura, limpa e perfeita, por ser do mundo de puros, limpos e perfeitos. E desligada da energia animal, a energia elétrica e magnética, causadora de todas as ruínas da humanidade. E por isso, a humanidade estava nessa categoria de sofredores, por estar ligada a uma energia que é de outro ser. Do animal irracional e o ser humano ligado a esta energia animal, tinha mesmo que sofrer muito, por estar ligado a uma energia inconsciente e negativa, por ser animal, causadora do desequilíbrio da humanidade. Agora, tomando conhecimento da energia racional, a energia verdadeira da origem do ser racional, passamos para outra categoria superior, a que estávamos, passando assim para a categoria de aparelho racional, por estarmos ligados a energia racional. Ao passo que ligado como estávamos na categoria animal, tínhamos mesmo que viver mal, num desequilíbrio infernal. Como assim a humanidade vem agonizando há muito, à procura da sua verdadeira origem, sem encontrar. E agora está descoberto, nas páginas brilhantes do livro Universo em Desencanto. O objetivo do conhecimento de cultura racional é de preparar a humanidade para entrar em contato com seres extraterrenos, que são os habitantes do mundo racional. Nossos irmãos, de onde nós saímos para este passeio na vida da matéria. O objetivo do conhecimento de cultura racional é de preparar a humanidade para entrar em contato com seres extraterrenos, que são os habitantes do mundo racional. Em primeiro lugar, ao mundo espiritual. Depois ficamos ligados, em segundo lugar, ao astral superior. E agora em terceiro lugar, a meta final, que é o mundo racional. O mundo verdadeiro da nossa origem de racional. O verdadeiro Deus é racional, por ser de nossa origem, é o racional superior. É um raciocínio superior a todos os raciocínios. E quer dizer o verdadeiro Deus, no modo de falar dos inconscientes. Porque, para o consciente, o verdadeiro Deus é racional, por sermos de origem racional. O Deus verdadeiro é racional. Então, o racional superior é um raciocínio superior a todos os raciocínios. A suprema fonte da verdade e das verdades. O domínio do Deus verdadeiro na Terra, agora. Eu tive que subir! Eu tive que subir! Lá no alto! Parabéns! Parabéns!